Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um uruguaio sendo especulado aqui no Cruzeiro Será que teria chance desse negócio ir pra frente? Além disso, falar aqui sobre outros nomes especulados Em posições que o Cruzeiro tá muito carente, né? Na lateral, tanto na lateral direita, na lateral esquerda e também nas pontas Enfim, alguns nomes especulados, quero comentar aqui com vocês Até porque essa semana louca, né? Cheia de notícias aqui Nem deu tempo pra eu atualizar o que teve de verdade Se teve alguma alteração, se não teve foi absolutamente nada Quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje Só antes de começarmos, peço pra você deixar seu like aqui embaixo Também se quiser se inscrever aqui no canal Até pra continuar recebendo mais atualizações, né? De vídeos como esse E estamos com essa meta de chegar aqui a 37 mil inscritos no Cruzeiro News Então se você puder se inscrever, sem dúvidas, vai me ajudar demais Enfim, antes de dar uma sequência, tem um recado aqui também da 1xbet Nova patrocinadora aqui do Cruzeiro News Que tá com ótimas rotações pro jogo aí da seleção brasileira Mostrei aqui apostando pra vocês uma vitória da seleção na segunda, uma hora da tarde Uma vitória aí do Brasil contra a Suíça pagando bem 1.54 a cada real apostado Por exemplo, se você apostar 100 reais, você vai ter aí um bônus, né? No caso de mais 100, vai ter 200 aí pra começar a apostar Então uma boa cotação pra esse jogo contra a Suíça Tem, por exemplo, Brasil Camarões Que eu acho ainda mais seguro, né? Se você quiser apostar aí também, pagando um pouco menos Por ser um jogo mais fácil 1.22 a cada real apostado Então, se você apostar, por exemplo, 100 reais em uma vitória do Brasil Vai voltar 22 E lembrando, né? Você usando aqui o meu cupom Que eu vou deixar na descrição O código pra você colocar na hora de fazer a sua aposta Fazer o seu registro pra ter esse bônus Você ainda vai ter mais, por exemplo, depois você vai ter 200 Pra apostar nesse jogo do Brasil E em vários outros aí da Copa do Mundo Então pra você pegar o link aqui da 1xbet Tá aí embaixo na descrição E também no nosso primeiro comentário fixado, beleza? Bom, quero começar aqui falando então sobre que uruguaio que é esse, né? Que é no caso aí do Augustinho Oliveiros Jogador de 24 anos de idade Excelente opção que foi especulado no Cruzeiro Pra próxima temporada E pra falar a verdade Ele seria um jogador que realmente No estilo de jogo do Pesolano Poderia fazer dois papéis Tanto de zagueiro quanto de lateral esquerdo Eu imagino mais ele fazendo uma função de zagueiro Por quê? Porque ele é um zagueiro que No caso, gosta de trocar passes Um cara ali que eu vejo que sendo o zagueiro central do Cruzeiro Seria uma excelente opção De lateral, por que eu não acho tão interessante? Ainda mais em jogos que o Cruzeiro vai ter que propor o jogo Porque não é aquele lateral que tem muita velocidade Até o Cruzeiro jogando com uma linha de três zagueiros Tendo o Oliveiros na lateral esquerda Eu acho um time muito defensivo Muito lento E eu acho que o Pesolano opte por uma opção um pouco mais rápida Se fosse pra ser o lateral, né? Então o Oliveiros foi especulado O Augustinho aí Que seria, na minha visão, pra ser um zagueiro Até porque nessa temporada pelo Necaxa Lá do México 18 partidas, um gol marcado Sendo todas como defensor Como um zagueiro mesmo Ele que surgiu muito bem no Nacional Lá em 2018 a 2020 Fez mais do que 58 partidas Dois gols E se transferiu no início de 2021 Para o México Por um valor próximo ali da casa dos dois Dois milhões e meio de reais De acordo com informações do portal mexicano, né? Que cobra aí o Necaxa Então, um valor tranquilo E eu fico surpreso Como os times brasileiros dão bobeira, né? Por que que o Cruzeiro Ou outro time do Brasil, né? Não demonstrou interesse Alguns anos atrás Quando ele tava no Nacional Agora no México Pra tirar o jogador do futebol mexicano Não é mais igual antigamente, né? É, agora é caríssimo Caríssimo mesmo Pra que se fosse comprar o jogador Só pra você ter uma noção No Transfer Market Ele já está avaliado em 5 milhões 5 milhões e 400 mil reais Tenho minhas dúvidas Se o Cruzeiro conseguiria pagar esse valor É, acho que pra sair essa transferência Até porque ele tem mais 2 anos e meio de contrato Teria que ser, por exemplo Só se a equipe aceitasse um empréstimo Por exemplo, o Cruzeiro faz um empréstimo Pro Necaxa E se o Cruzeiro quiser ficar em definitivo Tem uma cláusula no contrato Se ele jogar, por exemplo 70% dos jogos O Cruzeiro é obrigado a pagar 8 milhões de reais por ele 7 milhões Algo nesse sentido Porque senão Eu acho bem difícil de imaginar A equipe mexicana Abrir mão de uma peça do time titular Pra ir jogar por empréstimo Sem ter garantia nenhuma Muito difícil, tá? O futebol mundial no geral Tá bem difícil de sair contratações Nesse sentido Antigamente era mais fácil E mesmo sendo Cruzeiro Mesmo sendo de volta a Série A Com o Ronaldo Ainda não é fácil pensar Nesse tipo de empréstimo Então vamos esperar Eu acho bem difícil de ter algum avanço Até porque agora Acho que por conta da Copa do Mundo também Tá bem parado o mercado de transferência Se você for analisar Não tem muita coisa acontecendo pra ninguém Nem tem muita especulação, obviamente Mas coisa oficial mesmo No Cruzeiro Em qualquer outro time da Série A Ah, o Vasco no Bahia Corinthians Atlético, Palmeiras Não, não tem nada Tá bem tranquilo mesmo O mercado Nessa Copa do Mundo Acho que tem alguma interferência assim Sem sombra de dúvidas Quero saber a sua opinião O que você acha do defensor Se seria uma alternativa interessante Pro ano que vem Deve ser conhecer aqui no vídeo Outro zagueiro também especulado É no caso do Zayde Romero Tem informação aí no caso Que surgiu numa rádio da Argentina E também lá do Equador Que teve especulações Que o Cruzeiro estaria interessado No atleta Que pertence ao Godoy Cruz E está emprestado A LDU de Quito Onde ainda tem vínculo No caso com a equipe argentina Por mais um ano De acordo com o Transfer Market Ele surgiu no Godoy Cruz Não teve muito espaço por lá Apenas um jogo No principal Foi emprestado por uma outra equipe Chamada Vila Dalmini Não sei se é da primeira Da segunda divisão Eu acho que é da segunda Porque eu nunca ouvi falar Nessa equipe argentina E foi bem no ano passado Com 25 jogos E foi pra LDU de Quito Time bem conhecido aqui no Brasil Joga direto Libertadores Sempre está pelo menos Na sua americana E fez 34 partidas Nesse ano Com um gol marcado Um número bem interessante E por ter sido o titular Um dos mais jovens Argentino ainda Que tem uma valorização maior E tem apenas 22 anos de idade O zagueiro aí também Foi especulado Em vários outros times Não ficaria surpreso Se fosse um empresário Querendo vincular o nome dele No Cruzeiro Pra chamar a atenção De vários times no Brasil E do América do Sul Não, não ficaria surpreso Mas não é uma alternativa Ruim não Não seria caro O valor de mercado dele No transfer market Está em algo próximo Dos 2 milhões de reais E faz uma função parecida Com o que faz ele também O Oliveiros Mas é ao contrário Ele joga de zagueiro também Ao invés do Oliveiros Que joga na lateral esquerda O Zayde Romero Pode atuar também Como lateral direita Então essa questão aí Acaba ajudando um pouco mais O Cruzeiro Acho o nome interessante Se fosse chegar ali No caso Pra próxima temporada Ou algo nesse sentido Bom jogador Até quero ver a sua opinião Aqui embaixo nos comentários O que você acha do atleta Outro também Que tem conversas Esse sim Uma das poucas Que podemos falar Nossa o Cruzeiro Quer realmente o jogador É o lateral direito Do Dudu De 25 anos Que pertence Ao Atlético Goianiense A questão é Outros times no Brasil Igual o Fortaleza Santos e São Paulo Tem interesse em contratá-lo Até teve especulações De que o Santos Seria o mais cotado Pra ele jogar É claro que teria A visibilidade também Muito grande no Santos Seria uma competição Cruzeiro e Santos Realmente bem dura Pra ele resolver Onde iria jogar A grande questão Que o Atlético Pede uma compensação financeira Até já teve Proposta oficial O próprio presidente Wilson Batista Do Atlético Goianiense Confirmou Mas ele falou Só o seguinte Tanto pelo Dudu Quanto pelo Wellington Rato Eram propostas financeiras Abaixo do que o Atlético Gostaria E iria fazer o melhor Para o clube Iria vender Pelo maior valor possível Então teria que entrar Num leilão Quanto será que ele Estaria pedindo no Dudu Enfim Muito difícil de saber O que nós sabemos É que o Wellington Rato Tem uma proposta Do futebol da Arábia De algo próximo De 1 milhão de dólares 5 milhões e 300 mil reais Para o Atlético E para pagar De salário 300 mil por mês Aí já fica uma situação De questão de salário Muito difícil Não acho que o Cruzeiro Pagaria 300 mil Ou mais do que isso Acho bem difícil mesmo E o Dudu Eu diria que No mínimo A metade disso No mínimo Seria ali 2 milhões e meio 3 milhões de reais Para comprá-lo Porque tem mais Um ano de contrato E de salário Também não vejo Menos de 150 200 mil por mês Porque tem vários Times interessados Se fosse só o Cruzeiro Ok Nasce com Fortaleza Santos E aí ficaria um valor Bem mais elevado mesmo O lateral Que na minha visão Se chegasse Nossa muito bom Tem 3 anos Que ele tem sido titular Pelo Atlético Na Série A É igual o Oliveira Ele chegou aqui no Cruzeiro Sem grande nome Mas nossa Dominou O estilo de jogo Caiu como uma luva No time do Cruzeiro E foi titular Até porque já tinha Essa experiência Pelo Atlético O Inês Nos últimos anos Na Série A Nesse ano 46 partidas 3 gols E 6 assistências Já passou também Por vários outros times Surgiu no Figueirense Passou no Internacional Pelo Internacional Ficou de 2018 Até o início de 2020 Só jogou 2 jogos No time de cima Sempre mais na base Até porque ele tinha Naquela época Ainda idade Para sub-20 22, 21 anos E não teve muito espaço Quero ver a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Sobre o Dudu O que você acha do lateral Se seria uma opção interessante Para o Cruzeiro No ano que vem Outros lomes Aqui também especuados Que eu quero comentar Eu quero falar aqui também Sobre os laterais Tem mais dois O Paulinho Lá do Midland Da Dinamarca Esse aqui um pouco mais rápido 27 anos Não acho que ele deva vir Porque tem vínculo Até junho de 2024 Com a equipe lá da Dinamarca O valor de mercado O valor de mercado dele Também estaria alto Próximo dos 6, 7 milhões De reais Ou seja Não deve sair Apesar do desejo Do jogador Que não veio com maus olhos Jogar no Cruzeiro E voltar ao futebol brasileiro Seria uma chance de ouro Para a sua carreira Por exemplo Jogar no Cruzeiro Com o Ronaldo Seria peça titular Na equipe do Pesolano Eu vi alguns Estilos de jogo dele É um lateral Que quando tem espaço Ali com a bola É bom nos cruzamentos É claro que o futebol da Dinamarca Apesar de ser No futebol europeu Não tem aquele nível técnico Muito grande assim não Tem algumas boas equipes sim Times bem treinados E tudo mais Mas não é aquele de futebol Nossa Que difícil E assim Os números dele Ok Joga com muita frequência Nesse ano 26 partidas Um gol e uma assistência E olha que estamos No meio da temporada Já jogou 26 jogos né Ano passado 40 partidas Um gol E uma assistência É o titular Absoluto Desse time do Midland Da Dinamarca Passou no Santo André No Santos Boa Esporte E no Bahia Onde ele foi vendido Por algo próximo De 3 milhões de reais Pelo Bahia Ao Midland Em 2019 Nome muito bom Mas eu acho difícil De chegar Mais um aqui também O Júnior Hernandes 23 anos de idade Jogador colombiano Destaque Pelo Tolima Nas últimas 4 temporadas Foi também informado Que o Vasco Tem interesse Na sua contratação Nesse ano O Júnior tem 49 partidas 3 gols E 4 assistências Se você for pegar O Júnior Hernandes Ou Paulinho Eu acho O Júnior Hernandes Um pouco mais interessante Por ser 4 anos Mais jovem E também Porque tem essa questão De que ele É um pouco mais ofensivo Até se você for analisar Só pelos números Que não é o certo Tem que ver Claramente o estilo De jogo do jogador Porque pode ser Que o Paulinho Chegue mais Tente mais Mas a questão É que realmente O Júnior Hernandes É um lateral Mais ofensivo Muito mais rápido 49 partidas 3 gols marcados E 4 assistências Desde o ano passado Tem sido titular Também pela equipe Do Tolima 27 anos de idade Foi especulado No Cruzeiro E assim Apesar do Curitiba Ter colocado Uma multa De 40 milhões De reais E tudo mais Não quer dizer Que ele não vai sair Da equipe A questão é Eu acho bem difícil Do Curitiba Aceitar vender O jogador Para um valor baixo Tipo assim 3, 5, 6 milhões De reais Acho bem difícil mesmo Se aparecesse um time Da Arábia Disposto a pagar 15 milhões Eu acho que negociaria O problema é que o Curitiba Não precisa mais De tanto dinheiro Porque até vendeu Se não me engano O Igor O Igor Paixão Esqueci agora O nome do jogador Para um time holandês Um craque Realmente Com valor bem alto Próximo dos 40 milhões De reais Então E a equipe ainda ficou Na Série A É muito mais vantajoso Ficar com um jogador Que foi bem No último ano De 2022 Com 16 gols E 6 assistências Em 54 jogos Do que se desfazer dele E ter uma dificuldade imensa Para achar Um substituto Até porque Ele pode atuar Tanto como centroavante Quanto como ponta Quero saber a sua opinião Sobre esses nomes especulados Se você acha interessante Algum desses aqui E se seria viável Pensar Nas suas conotações Bem difícil O Cruzeiro bem parado No mercado Assim como os outros times Enfim Assim que surgir alguma coisa Mais concreta Mais oficial Eu vou atualizando aqui também Para vocês Bom, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever em nosso canal Pegar o link aqui embaixo Na descrição Que eu vou deixar Dar um x-bet Para você fazer uma renda extra Apostando nesses jogos Da Copa do Mundo Do Brasil Com excelentes cotações O link está aqui embaixo E eu vou deixar aqui também Na tela final Outros vídeos que já trouxemos Atualizando um pouco mais Sobre as notícias Do mercado da bola Valeu galera